Olá, eu gostaria de fazer uma pergunta para o juiz do trabalho a respeito da maternidade, da licença maternidade das mães. Porque tem a amamentação, nessa amamentação já tem a alimentação já é completa e os 120 dias que a gente tem hoje é muito pouco. É preciso pensar, estender um pouco mais esse tempo para que essa mãe possa ficar um pouco mais com esse filho. Seria possível? Muito boa sua pergunta, Raquel. Uma pergunta bem interessante, porque o salário e maternidade envolve uma preocupação social. Essa preocupação tanto com o trabalho da mulher como com a própria saúde física e mental da gestante e do recém-nascido. De fato, o prazo comum é 120 dias, a licença maternidade, mas existem algumas hipóteses de prorrogação desse período. Uma das hipóteses mais comuns são as chamadas intercorrências médicas, que são problemas relacionados ao parto. E nesse caso, caso haja uma internação hospitalar, o prazo de 120 dias seriam contados apenas a partir da alta da gestante ou do recém-nascido. Outra hipótese muito comum também de extensão desse período dos 120 dias seria a prorrogação por mais 60 dias. E esse direito é previsto para aqueles empregados de empresas vinculados ao programa Empresa Cidadã, bem como alguns funcionários públicos que possuem esse direito por lei específica. E 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 esse direito por lei específica.